Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Ah, já se inscreva no canal e não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo ou sobre alguma dúvida que tenha surgido. E não deixe de dar aquela curtida para ajudar a divulgação do nosso trabalho. Bem, agora vamos iniciar a interpretação do eletrocardiograma, lembrando que você deve seguir a sequência que lhe proporcionar maior segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes de iniciar a interpretação do eletrocardiograma, precisamos conferir se a sua calibração está normal. E este elétron aqui é um pouco diferente porque ele não tem a calibração aqui embaixo. A calibração dele fica aqui. Aqui está toda a calibração que a gente precisa saber ao analisar um eletrocardiograma. Aqui nós podemos ver que a calibração da velocidade de papel na duração do tempo é de 25, ou seja, 25 milímetros por segundo, ou seja, está na calibração normal, essa calibração de tempo. Nós também podemos ver que a calibração de voltagem, de amplitude, ela também está normal. Ou seja, aqui, quando está N, significa que a calibração de voltagem, de amplitude, está normal. Por isso se diz N, ou seja, é aquela calibração de 10 milímetros por milivolts. Se não tivesse aqui o N, nós poderíamos vir aqui para o outro lado. E nessa imagem aqui, nós veríamos que deste ponto aqui até este ponto aqui, tem 10 quadradinhos, ou seja, 10 milímetros, 1, 6, assim, um quadrado grande, 6, com mais 4, 10. Então aqui nós temos 10 milímetros por milivolts. Então eu já vi que a minha calibração está normal, tá? Agora nós vamos iniciar. Eu tenho a minha sequência, você pode usar a sequência que for melhor para você, lembrando que tem que ver todo o eletrocardiograma, tá? E a minha sequência eu começo com a frequência cardíaca. Porém, antes mesmo de verificar a frequência cardíaca, nós precisamos saber se o ritmo está regular ou se está irregular. E para fazer isso é muito simples. Basta saber o número do meu intervalo RR, tá? Que aí eu vou comparar com os outros intervalos RR para saber se os mesmos têm o mesmo tamanho. E aí sim poder dizer se está regular ou irregular. Aqui parece que está regular, tá? Porém, na prática, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um pedaço de papel, aqui eu vou botar só 3, porque se eu botar 4, eu já não tenho mais para onde ir. Então vou pegar esses 3 complexos ventriculares aqui primeiro. Lembrando que eu sempre falo que no mínimo tem que ser 3. Então eu vou pegar 3, tá? E aí eu peguei um pedaço de papel, botei em cima dos complexos ventriculares e vou marcar onde tem a onda R, R, R e R, tá? Ah, Márcio, e agora você precisa fazer o quê? Bem, agora é muito simples. Eu vou pegar este papel aqui e vou trazer para o lado, tá? Vou trazer esse papel para o lado. Márcio, e aí? Eu vou pegar esta linha aqui, que está em cima deste complexo ventricular e vou trazer para o último complexo marcado, a primeira linha. E se estiver regular, todos os outros traços devem calhar subsequentemente aos próximos complexos ventriculares. Caso não cale, é porque o meu ritmo está irregular, tá bom? Bem, agora eu já vi que o meu ritmo está regular e agora eu já posso calcular a frequência cardíaca. Tá, se está regular, eu posso vir aqui e contar o número de quadradinhos dentro do meu intervalo R e R. Aqui eu vou pegar a ondinha Q daqui de baixo, porque ela calhou em cima da linha mais grossa, tá? Ah, Márcio, então, se calhou em cima da linha mais grossa, você pode dividir por 300, sim. Posso, tá? Eu vou fazer por 1.500, porque tem muitos quadrados, tá? Mas poderia ser por quadrado grande mesmo, não tem importância, tá bom? Nós vamos fazer aqui, ó. Se a gente pegar para cá, ó, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 quadradinhos dentro do intervalo R e R. No caso aqui foi a Q, mas é chamado intervalo R e RR, entre dois complexos ventriculares, tá bom? E aí, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar 1.500, tá? E dividir por 45, tá? Bem, 1.500 dividido por 45 é igual a 33 batimentos por minuto, tá? Essa é a minha frequência cardíaca, tá? Ah, Márcio, mas se eu fosse fazer por 300, não tem importância. Em vez de dividir por 45, você dividir pelo número de quadrado grande, que tem aqui 9 quadrados grandes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria 300 dividido por 9, tá bom? Então, a minha frequência cardíaca, ela está a 33 batimentos por minuto, tá? E eu já sei que o meu ritmo está regular. Mas, Márcio, olha só. Você pegou daqui, ó, até aqui. Ficou faltando aqui essa onda P. Bem, sim, aqui eu tenho mais uma onda P entre esses intervalos. Porém, o que gera débito cardíaco são os complexos ventriculares, o QRS, não a onda P. Então, a frequência cardíaca, ela deve ser medida pelos complexos ventriculares, tá bom? A não ser que eu queira verificar a frequência atrial. Aí é outra coisa, tá? Mas a frequência cardíaca é pela ativação ventricular, tá? Bem, finalizada essa primeira etapa, agora a gente passa para a segunda etapa. E a segunda etapa é referente ao eixo cardíaco, ok? Bem, lembrando que para determinar o eixo cardíaco, ou seja, fazer a deangulação, eu só uso as derivações do meu plano frontal. Eu não uso as derivações do meu plano horizontal. Então, eu vou tirá-las daqui, tá? Porque eu não preciso utilizá-las. E agora, eu vou fazer o meu sistema hexa-axial. Lembrando, esse sistema hexa-axial, porque ele utiliza as seis derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas são as seis derivações do meu plano frontal, ok? Então, vamos lá. A primeira etapa para deangular é achar o quadrante base. E para se achar o quadrante base, eu utilizo duas derivações. A derivação D1 e a derivação AVR. Bem, vamos pegar aqui, então, a derivação D1. Olhando para D1, nós conseguimos perceber nitidamente que o complexo ventricular, o QRS, ele está predominantemente positivo, praticamente totalmente positivo, né? Mas, ele está positivo. E lembra que aqui a ponta da flecha, a farpa, é chamada de destino, que é sempre positivo? Então, se está para a esquerda da linha de AVF, é positivo, e D1 no elétron está positivo, então, vai ser para a esquerda da linha de AVF. Então, aqui eu tenho D1 positivo, tá? A outra derivação que eu vou olhar é a derivação AVF. E, ao olhar para AVF, eu vejo nitidamente que a maior porção do meu complexo ventricular, ela está para baixo da linha de baixo, ou seja, a AVF está predominantemente negativa. Bem, se aqui embaixo é a ponta da flecha, a farpa, também chamada de destino, que será sempre positivo, logo, a sua porção oposta, ou seja, que está para cima da linha de D1, que é a sua perpendicular, é a origem. E a origem é sempre negativa. Bem, se a AVF está negativa, e eu sei que para cima da linha de D1, a AVF é negativa, logo, a AVF negativa vai estar nesta direção, ou seja, para cima da linha de D1, ok? Então, aqui, notem que agora D1 positivo mais AVF negativo formou uma interseção, tá? E esta interseção é o meu quadrante de base, tá? E agora, o meu quadrante de base, eu já tenho ele determinado. O meu quadrante de base, ele é de 0 graus. Márcio, por que 0 graus? Porque D1 não está positivo? D1 positivo aponta para 0 graus. Então, o meu quadrante está de 0 a menos 90 graus. Márcio, por que menos 90? Porque a AVF, a porção negativa de AVF, que é para cima da linha de D1, aponta para menos 90. Então, o meu quadrante de base é de 0 a menos 90, tá bom? Bem, agora, a segunda etapa é determinar quais são as duas derivações do meu quadrante de base. Isso é fácil, se D1 e AVF estão formando o meu quadrante de base, as duas derivações dentro do quadrante são AVL e D3. Aqui, eu tenho que tomar um cuidado, porque aqui, quem está dentro do meu quadrante é a porção negativa de D3, tá bom? Ok. Márcio, então, são elas que eu olho no elétron. Não, eu não preciso olhá-las no elétron, porque eu já sei como elas estão no elétron. Aqui, não está dizendo que a AVL é positiva? Aqui, a ponta da farpa, a ponta da flecha, o destino, não é sempre positivo? A AVL está positiva. Olha quando eu olho para a AVL. A AVL, positivo. Da mesma forma, aqui, a origem de D3, ou seja, a porção negativa de D3, a origem é sempre negativa. Quando eu olho para D3, olha como está D3, predominantemente negativo. Então, eu não preciso olhar as duas derivações que estão dentro do meu quadrante. Eu preciso olhar as suas perpendiculares, que é para saber se está para cima ou para baixo dessa derivação, ou se está para cima ou para baixo dessas derivações, tá bom? Bem, então, vamos lá. Aqui, nós já temos um potencial patológico, porque além de menos 30, é patológico. Bem, se eu sei que além de menos 30, que é aqui a derivação de AVL para cima, é patológico, o que eu tenho que fazer, então, na minha prática? Pegar a sua perpendicular. Quem é a perpendicular de AVL? É a derivação D2, tá? D2 é a perpendicular da derivação AVL. Então, é D2 que eu vou olhar no elétron. E ao olhar para D2, eu vejo nitidamente que a maior porção do complexo ventricular nesta derivação, ou seja, na derivação D2, ela está positiva. Logo, D2 está predominantemente positivo. Bem, D2 positivo, ele está aqui, para baixo da linha de AVL. Então, se D2 positivo está para baixo, eu vou riscar aqui. Eu vou pegar a AVL, que é a derivação que está dentro, e vou marcar para onde está. Não está para baixo? Então, eu vou marcar para baixo. Ok. Márcio, por que não passou aqui de zero grau? Porque eu não posso passar meu eixo para cá, porque AVF está negativo, ou seja, para cima da linha de D1, ou seja, para cima de zero. Tá bom? Então, ele não pode vir mais para cá, porque ele está de zero para cá. Ok? Então, aqui, D2 positivo está para baixo da linha de AVL. Ok? Márcio, então, eu tenho que pegar agora a perpendicular de D3. Não, eu não preciso pegar a perpendicular de D3, porque não está passando para lá. O meu eixo só ficou aqui, ele não pode passar mais além de menos 30. E aí, o meu eixo fechou de zero a menos 30 graus. Este é o meu eixo cardíaco. Ok, gente? Então, finalizada essa segunda etapa, agora a gente passa para a terceira etapa. E a terceira etapa é referente a sobrecargas. Quando a gente fala de sobrecargas, a gente fala de crescimento. E crescimento é referente aos átomos, tá bom? E também de hipertrofias. Quando a gente fala de hipertrofias, nós estamos querendo falar dos ventrículos. Ok? Bem, aqui nós não temos nenhuma onda P apiculada, seu tamanho maior que 2,5 milímetros, tá? Que chamaria a atenção para um crescimento atrial direito. Nenhuma onda P larga, tá? Maior que 3 quadradinhos, 0,12 segundos, tá? 120 milissegundos, dizendo que eu tenho um crescimento atrial esquerdo. Ah, mas aqui, Márcio, a onda P só tem 1 milímetro, 1 quadradinho, está dentro de um quadradinho, então a minha onda P também não está aumentada aqui negativamente. Então, eu posso falar que eu não tenho crescimentos atriais, tá? Para hipertrofia ventricular, a gente consegue ver, listamente, que não tem critério para somar nem para hipertrofia ventricular esquerda e nem para hipertrofia ventricular direita, tá bom? Então, logo, eu já posso falar que essa minha terceira etapa, que é a etapa de sobrecarga, ela está negativa. Então, finalizada a terceira etapa, a gente vai passar para a quarta etapa, que é a etapa referente às arritmias. Bem, na etapa de arritmias, nós já vimos que a minha frequência cardíaca, ela está de 33 batimentos por minuto. Logo, eu já posso falar que eu tenho uma brade arritmia. O arritmias senusal, é, pô, está conduzindo. Tem onda P? Tem, ó. P, 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 P. Todas as minhas ondas P, elas conduzem a um complexo ventricular? Aí, não. Porque, olha só, aqui já vejo uma ondinha P sem ativação ventricular. Mas, olha só, eu tenho uma onda P aqui que conduziu, mas logo depois, ó, eu tenho uma outra onda P que está bloqueada. P conduziu, P bloqueou, P conduziu. Então, além de eu ter uma frequência cardíaca de 33 batimentos por minuto, eu tenho ondas P bloqueadas. E quando a gente fala de onda P bloqueada, a gente já tem que pensar em bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Bloqueio atrioventricular de segundo grau, a principal característica é onda P bloqueada. Então, aqui eu tenho, não tem onda P bloqueada aqui? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Então, essa quarta etapa de arritmias, eu tenho uma brade arritmia que chama atenção para um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Qual tipo? A gente vai ver agora na quinta etapa, que é a etapa referente aos bloqueios. Quando a gente fala de bloqueios, nós estamos querendo falar de bloqueios de ramo, bloqueios divisionais e ou bloqueios atrioventriculares. Então, vamos lá. Bloqueios divisionais. A principal característica dos bloqueios divisionais é a rotação do eixo ou para a esquerda ou para a direita, tá? Nós vimos que o nosso eixo cardíaco está entre 0 e menos 30 graus. Aqui eu tenho, sim, um desvio para a esquerda de 0 a menos 30. Porém, para ser considerado o verdadeiro desvio para a esquerda, ou seja, patológico, tá? É além de menos 30 graus. E não está além de menos 30 graus. O meu eixo cardíaco está de 0 a menos 30. Logo, eu já posso falar que eu não tenho bloqueios divisionais, tá bom? Então, o outro bloqueio é o bloqueio de ramo, tá? Que a sua principal característica é o alargamento do complexo ventricular. E nós conseguimos ver nitidamente que o nosso complexo ventricular não está alargado. Aqui, dois quadradinhos e um pouquinho. Não chega nem em dois quadradinhos e meio. Aqui, esta duração do complexo ventricular é uma duração normal. Então, pela principal característica, que é a duração do complexo ventricular, eu não tenho bloqueio de ramo. A outra característica é referente à morfologia. E a morfologia aqui não chama atenção para bloqueio de ramo esquerdo e também não chama atenção para bloqueio de ramo direito. Logo, eu já posso falar que eu não tenho nenhum bloqueio de ramo, tá bom? Bem, então, sobraram os bloqueios atrioventriculares. Eu já posso falar aqui que eu não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Márcio, já pulou para o terceiro grau? É, porque eu já posso falar que eu não tenho, porque a onda P não está conduzindo aqui, nessas aqui não está conduzindo ao complexo ventricular, ao QRS. Então, se tem onda P conduzindo aos complexos ventriculares, eu não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou o chamado BAVT, tá bom? Sobraram agora os bloqueios atrioventriculares de segundo grau e de primeiro grau. Bem, o de primeiro grau, a principal característica, né? A única característica, na verdade, é o quê? O alargamento do meu intervalo PR, tá? E o meu intervalo PR, ele se dá do início da onda P até o início do complexo ventricular, tá? E a duração do meu intervalo PR normal é de 0,12 segundos a 0,20 segundos, ou seja, 3 quadradinhos a 5 quadradinhos. A duração máxima tem que ser de um quadrado grande. Notem que aqui, o início do complexo TRS, tá quase em cima dessa linha mais grossa, tá um pouquinho antes até. Porém, o início da onda P se dá antes dessa linha mais grossa, que forma um quadrado grande. Logo, o meu intervalo PR, ele está maior que 0,20 segundos. Logo, eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá bom? Agora, a gente vai ver se tem bloqueio atrioventricular de segundo grau, que nós já vimos que tem, tá? Na fase anterior, referente às arritmias, tá? E a principal característica dos bloqueios atrioventriculares de segundo grau é a onda P bloqueada. E aqui nós já vimos, ó, que nós temos onda P bloqueada. Onda P bloqueada, tá? Então, eu já posso falar que eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Só que agora eu preciso definir qual o tipo desse bloqueio. Bem, eu noto que eu tenho um intervalo PR, só que eu precisaria ter um outro intervalo PR antes desse, tá? Ou depois desse aqui, para saber se o meu intervalo PR, ele é constante ou se ele está aumentando progressivamente. Que aí eu conseguiria facilmente diferenciar o bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 1, móvel-se-1 ou vem quem bar, do bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 2, móvel-se-2 ou não vem quem bar. Porém, eu não tenho dois intervalos PR consecutivos para que eu possa analisar e determinar, opa, tem aumento progressivo ou não. Os intervalos PR, eles são constantes. O que acontece aqui, neste traçado, é que a cada onda P que conduz, eu tenho uma onda P bloqueada. Onda P conduziu, onda P bloqueou. Ou seja, a cada duas ondas P, uma é bloqueada. Ok? Logo, esse bloqueio atrioventricular, ele é chamado de bloqueio atrioventricular de segundo grau. Segundo grau porque tem onda P bloqueada, certo? De segundo grau, do tipo 2 para 1, máximo. Como assim? A cada duas ondas P, uma é bloqueada. Duas ondas P, uma é bloqueada. 2 para 1. Posso falar também, a cada onda P que conduz, uma bloqueia. A cada onda P que conduz, uma bloqueia. Isso é chamado de bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 2 para 1. Então, finalizada essa quinta etapa, que é referente aos bloqueios, a gente passa agora para a sexta etapa, que é referente ao infarto. Lembrando das fases do infarto, nós temos a isquemia, a lesão e a necrose. E onde eu vou procurar as alterações? Na onda T, no segmento ST e na onda Q patológica, respectivamente. Então, vamos lá. Onda T apiculada, simétrica, aqui eu não consigo visualizar em nenhuma derivação essa morfologia dessa onda T. Porém, quando a gente passa para a segunda fase, uma fase mais crítica, que é da lesão, eu já vejo uma alteração. A lesão a gente vê no segmento ST. Então, olha aqui, na parede inferior, D2, D3 e AVF, como está o meu segmento ST. Ele está acima da linha de base, ou seja, eu tenho o supra desnivelamento do segmento ST na parede inferior, D2, D3 e AVF. Já para a gente tirar uma dúvida, a gente olha aqui bem nitidamente, aqui em V6 não, mas em V5, olha aqui, como eu tenho o meu segmento ST, ele está subindo. Porém, isto daqui é uma outra alteração do infarto. Isto daqui, esse segmento ST subindo, aqui, não é supra... Supra desnivelamento do segmento ST. Por que não? Porque o que diz se tem supra desnivelamento do segmento ST, ou infra desnivelamento do segmento ST, ou se não há alteração, é o meu ponto J referente à minha linha de base. Se meu ponto J estiver a maior, igual a 1 milímetro da minha linha de base, opa, tenho supra. Se meu ponto J estiver abaixo da minha linha de base, 1 milímetro mais, eu tenho o infra desnivelamento do segmento ST. Aqui, o meu ponto J, ele está praticamente na mesma linha da minha linha de base. Logo, eu não tenho supra desnivelamento aqui na derivação V5 e V6. Eu tenho uma outra alteração, que a gente vai falar em outra letra, não agora, mas não é o supra desnivelamento. Aqui na parede inferior, D2, D3 e AVF, sim, eu tenho a minha linha de base e o meu ponto J está acima da linha de base. Eu tenho a minha linha de base e o meu ponto J está acima da linha de base. Eu tenho a minha linha de base e o meu ponto J está acima da minha linha de base. Logo, eu tenho um supra desnivelamento do segmento ST. Aqui em AVL e em D1, eu tenho uma outra alteração oposta a essa aqui, que a gente vai também citar em outro elétrico, quando a gente começar a falar das alterações específicas do infarto. Bem, além desse supra desnivelamento do segmento ST, que é referente à lesão, eu também tenho, olhem aqui em D2, olha essa ondinha aqui, do tamanho um pouquinho maior que um quadradinho, da mesma forma que em AVF, maior que um quadradinho, ainda está um pouco até profunda essa onda aqui na parede inferior. Aqui em D3, parece ter uma ondinha R antes, mas pode ser também interferência, mas parece ter uma ondinha. Mas aqui em D2, em duas derivações contiguas, D2 e AVF, eu tenho que ter no mínimo alteração para infarto em duas derivações. Opa, eu tenho D2 e AVF. Então, eu já posso considerar como uma onda Q patológica, ou seja, uma onda Q referente à necrose. Então, aqui na parede inferior, eu também já tenho a necrose, ok, gente? Tá? Importante salientar, a gente não vai discutir as alterações do infarto agora, eu só falei que tem essas alterações. O importante aqui é a gente saber que, mesmo se não houvesse o supra desnivelamento do segmento ST na parede inferior, mais a necrose, que a gente consegue ver nitidamente também, só em ter os bloqueios atriventricular de primeiro grau, mais o bloqueio atriventricular de segundo grau, do tipo 2 para 1, associado a uma frequência cardíaca de 33 batimentos por minuto. Só isso, só essas alterações eletrocardiográficas, avaliado, associado, somado à clínica do paciente, já deveria chamar atenção para infarto agudo do meu carro, ok? Então, eu tenho que sempre ter em mente, toda e qualquer alteração eletrocardiográfica pode ser a única apresentação do infarto, tá bom? Então, finalizada essa sexta etapa, perente ao infarto, nós passaremos agora para o laudo, a impressão eletrocardiográfica. Lembrando que laudo, quem dá é o médico, enfermeiros e fisioterapeutas, eles dão a impressão eletrocardiográfica, ok? Bem, o laudo, a impressão eletrocardiográfica, a gente pode até tirar, porque não é o escopo aqui desse trabalho, dessa interpretação, a gente poderia tirar a parte do infarto, para falar somente a alteração específica desse trabalho de hoje, que é referente aos bloqueios, mas eu vou fazer de duas formas para que a gente consiga já ver como ficaria essa alteração aqui do infarto. Então, no eletro, eu poderia até falar, ou não precisaria, falar que o ritmo é sinusal, porque eu tenho onda P positiva em D1, D2 e AVF, além de tê-la negativa em AVF, poderia falar, não preciso, eu já poderia começar com bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, e aí eu falaria o mais grave sempre na frente, associado a um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá? O laudo, a impressão, ela poderia parar aqui, tá? Se a gente não fosse contar a alteração do infarto. Vamos colocar essas alterações referentes ao infarto? Ah, Márcio, infarto é diagnóstico médico. É, sim, vai avaliar clínico, o eletroinfarto agudo do miocárdio é um diagnóstico médico, tá? A impressão que pode ser tanto enfermeiro, médicos e fisioterapeutas, eles podem e devem colocar em suas evoluções, seria o que, então? Bem, referente ao supra-desnivelamento do segmento ST, essa é a fase de lesão, tá? O que a gente pode falar aqui, referente ao supra-desnivelamento do segmento ST, seria uma corrente de lesão subepicárdica em parede inferior. Assim, só isso, tá? Ah, Márcio, mas como assim? E quem pegar e for ler isso aqui, não vai entender o que está falando? Lógico que não, quem não estuda eletro não vai saber. Então, para você ajudar essas pessoas e para melhorar a sua impressão eletrocardiográfica, você pode colocar dessa forma, corrente de lesão subepicárdica em parede inferior, caracterizado pelo supra-desnivelamento do segmento ST em D2, D3 e AVF. Simples assim, tá, gente? Ah, Márcio, mas aqui tem a necrose. Ah, não, a onda Q patológica é necrose, eu não mudo a necrose, eu tenho Q patológico, Q de necrose. Ah, mas teria que saber se tem outra patologia. Bem, o que causa Q em algumas outras derivações é o bloqueio de ramo esquerdo e o Wolf-Parsonite, que eu não tenho essas alterações aqui. Então, se eu estou vendo o paciente, ele tem uma clínica, eu estou suspeitando dela e já aparece alguma coisa aqui referente, alguma característica específica, então o Q vai ser chamado, sim, um Q patológico. Não está maior que um quadradinho, 0,04 segundos? Isso não é normal, isso é patológico. Posso botar somente um Q patológico ou também já posso falar Q de necrose. A lesão é que eu tenho que tomar cuidado, posso colocar corrente de lesão, tá bom? Então, a impressão eletrocardiográfica, o laudo, ficaria como um bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 2 para 1, associado a um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Se eu for colocar as alterações referentes a infarto, que não é o escopo desse trabalho, mas tem aqui, eu poderia colocar uma corrente de lesão subepicárdica em parede inferior, caracterizado pelo supra-desnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF, mais ondas Q patológicas de necrose em D2 e AVF. Pronto, este seria o meu laudo, a minha impressão eletrocardiográfica. Lógico, avaliando a clínica, né? A gente está falando só de eletro, mas avaliando a clínica e o eletro, o médico, que é quem dá laudo eletrocardiográfico, é o médico, ele poderia falar, além dos bloqueios, ele poderia falar infarto agudo do miocárpico, em parede inferior. Simples assim, tá bom? Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. Ah, e se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.